Música Entre montanhas, rios e matas Um dia uma cidade desmontou Hoje através dos anos que passam Títulos nobres ela já conquistou Hoje através dos anos que passam Títulos nobres ela já conquistou Do Espírito Santo, capital do milho Terra boa pra café e feijão Seus filhos nela desfrutam Das obras da criação Gente hospitaleira de bom coração Afonso Cláudio tem na terra uma missão Trabalhar é o lema de todos Tirando da terra o seu ganha-pão Trabalhar é o lema de todos Tirando da terra o seu ganha-pão Do Espírito Santo, capital do milho Terra boa pra café e feijão Seus filhos nela desfrutam Três pontões, pedra da laginha São os pontos turísticos que tem E como isso não bastasse Deus me deu cachoeiras também E como isso não bastasse Deus me deu cachoeiras também Do Espírito Santo, capital do milho Terra boa pra café e feijão Seus filhos nela desfrutam Das obras da criação Seus filhos nela desfrutam Das obras da criação Terra boa pra cá Do Espírito Santo, capital do milho Obrigado.